Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. E hoje eu vou... Me surgiu uma dúvida, né? Muita gente veio me perguntar, porque num dos meus últimos vídeos, semana passada, retrasada, eu tinha falado sobre esse evento, eu tinha falado que compensava pegar a chave dourada, não compensava muito pegar a escultura do comandante, blá 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 blá. E na última atualização a Lilith mudou e colocou o baúzinho de comandante lendário. Aqui você consegue uma escultura de um comandante lendário, que são os três comandantes de coleta, Sendok, Ishida e Cleópatra. E daí muitas pessoas também perguntaram e me surgiu essa dúvida de ok, pra mim a melhor coisa é pegar a escultura do comandante, isso eu não tenho nem dúvidas, mas qual? Qual que eu pego? Eu pego o Cleópatra, eu pego o Sendok, eu pego o Ishida? Qual deles é o melhor? Bom, os três tem talento pra coleta, isso é básico. Só que no custo-benefício, na minha opinião, seria o Ishida o melhor a ser pego, porque ele tem outros talentos além de coleta, você consegue usar ele, por exemplo, como um comandante secundário. Cadê? O meu Ishida. 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 Eita, perdi o Ishida. Não. Peraí que eu vou encontrar o Ishida. Aqui, do lado da Sendok. Tem bônus de ataque, blá blá blá. Eu vou passar por cada um deles nos vídeos, mas ele tem outros talentos além de coleta. A Cleópatra e a Sendok, elas são muito voltadas pra coleta, realmente. A Sendok nem tanto, mas a Cleó, assim, eu acho que é a pior de todas. Realmente, todos os talentos dela são voltados pra coleta, a não ser o primeiro. Só que, como tudo nesse jogo, eu gosto de testar. Então, eu vou fazer o teste. Todos eles são voltados pra secundários, obviamente. Então, eu vou testar contra a Joanna Dark como secundária pra ver qual deles é melhor do que a Joanna Dark. A única que tá completa é a Cleó. Tanto a Sendok quanto o meu Ishida estão 5-5-1-1, que eu acho que é o mínimo no free-to-play pra começar a achar que eles são bons. Então, eu tô apostando tanto na Sendok quanto no Ishida pra serem melhores do que a Joanna Dark pra começar a compensar vocês a escolherem os baús dourados ao invés da chave dourada. Beleza? Então, eu vou fazer três vídeos separados. Provavelmente, eu vou fazer a mesma introdução em todos eles. O primeiro comandante que eu vou testar é o Ishida. Eu vou fazer aqui. Vou primeiro atacar porque se não, o frenzy de guerra do meu amigo vai acabar. E daí, a gente vai estar um pouco ferrado. Vou começar com o Ishida que eu acho que vai ser o melhor de todos. Então, 200 cas de infantaria. A gente vai testar 5 porque ele não tem T4. E sim, ele é Roma. Então, teremos logo logo no canal um vídeo testando a tropa especial de Roma. Esse aqui é testando só os comandantes secundários, mas eu vou fazer o teste só da civilização. O resto é do jeito que vocês já conhecem. tropa... Sem... Sem... Eita, peraí. Esqueci de sair da aliança. Sai, 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 sai. Sim. Sem aliança, sem nenhum buff. A mesma árvore de talentos, eu tive que fazer uma pequena correção na minha árvore normal. A árvore que a gente está usando é essa daqui. Ele preferiu escolher velocidade de infantaria ao invés de... de bônus de dano. Então, eu troquei minha árvore de talentos para ficar igual a dele. Então, a árvore de talentos que a gente está usando é essa daqui, que está aparecendo para vocês. Deixa eu ver como é que está aqui as coisas. A gente pode ver aqui o talento do Ishidan agindo, mas ele está com mais ataque. A tropa especial de Roma dá mais defesa, então não tem a ver com a tropa especial. Provavelmente é o bônus da Joana Dark que está agindo sobre a infantaria. Aqui a gente está com está se fiando, colocando a nossa confiança no bônus de dano do Ishida e na recuperação de raiva. Mas, aparentemente, a Joana Dark está conseguindo ganhar no meu Ishida. Interessante. Então, talvez, compense ainda mais você pegar as esculturas do Comandante Épico do que a escultura do Comandante Lendário. Será que eu estava errada esse tempo todo? Tenha que assistir os vídeos para saber a preço que a gente faz testes para isso, que você se inscreve nesse canal e ativa as notificações para saber o que é melhor. O que é melhor? Me diz. Conta aí para mim. O que você acha que é melhor? Pegar a escultura do Comandante ou pegar a escultura do Comandante Épico? Qual Comandante você acha que vai ganhar nessa batalha toda aí? No fim, você acha que a Sendok consegue bater na Joana? Aqui, no caso, é uma Joana Dark Foo também. Ela está com todas as habilidades no máximo. A gente vai ver isso depois lá no relatório. Então, aqui, teoricamente, geralmente, os lendários já sobrepõem com duas habilidades um bom épico. Mas, vamos ver se isso vale para o Ista, porque uma das habilidades dele é para coleta. Então, ele só está com uma habilidade Foo, que seria a recuperação de raiva, e as outras estão um-hum. Então, não são tão boas assim ainda. Agora, a batalha parece estar mais ou menos pau a pau. Interessante. Até o fim do vídeo, a gente vai fazer uma review completa do Ista. Relaxa. Vocês são ansiosos. Jesus. Olha. É nesse momento que a gente acelera a batalha, né? Acho que é, né? A gente já viu aí como é que está acontecendo o bagulho. Ela está fazendo mais ataque. Deixa eu ver se estou fazendo mais dano. Estou fazendo 700, 200, 500, 120, não. Até porque eu estou com menos tropas já, então, né? Deveia ter visto isso no início, quando tinha tropas iguais, né? A gente se vê daqui a pouquinho. Ok. Vamos aqui ver o relatório como é que ficou essa briga aí. Então, 200k de infantaria para os dois lados. Aqui, minha infantaria que não é especial contra legionários. Beleza? Nossa, gravamente feridos. Essa doeu, hein? 10 mil gravamente feridos a mais. Lembrando, no último vídeo vocês encheram o saco porque o secundário não está no nível de 60. Não importa o nível do secundário. O que importa do secundário são as habilidades, se elas estão liberadas. Beleza? Nesse caso, o meu insta tem todas as habilidades liberadas, por mais que elas não estejam upadas. Então, é isso que importa. Teoricamente, eu tinha buff a mais para tudo porque no início da batalha eu não tinha saído da aliança. Saí coisa de segundos depois do início da batalha, por isso que os buffs estão todos bagunçados porque eles registram o início da batalha. A gente já viu isso em outras lutas. Mas como foi muito rápido, provavelmente não teve uma interferência direta na luta. Até porque eu perdi, né? Se tivesse interferido, eu teria ganhado. Infelizmente, aí foi... Não consegui trazer a vitória aí pra casa. Aqui a gente tinha o comandante Foo e o Yish da 5-5 não consegue ser melhor do que uma Joana. Então, se você estava pensando em usar ele no campo de batalha, a Joana ainda está valendo mais a pena. Provavelmente, por causa que ela aumenta a saúde das tropas de infantaria. A Joana tem esse negócio de dar buff pra todo mundo. Ela sai dando buff, ela não tem esse negócio não, entendeu? Vamos aqui fazer aquela review pra poder entender o porquê que eu achava que o Ishida poderia ganhar da Joana. A primeira habilidade do Ishida é... Ele aumenta o ataque das tropas lideradas por... por... sonar em 30% e aumenta a velocidade de fúria ganha em 30%. No entanto, esse lideradas deixa a ambiguidade se ele precisava ser o primário pra fazer isso ou se como o secundário funcionaria. Aparentemente, não funcionou como ele está no secundário, porque eu não percebi um ganho de raiva tão mais rápido assim do... do... do Sancho com ele do que o... o Sancho com a Joana. Então, a gente vai dar uma olhada aqui nos buffs, no registro de... nos logs da batalha pra ver se houve um ganho de fúria maior do Sancho. A habilidade dele chama A Arte da Guerra. Então, vamos ver quanto tempo... Eu levei pra liber... soltar a Arte da Guerra e quanto tempo o nosso... o nosso inimigo levou pra soltar a Arte da Guerra. Senhor Dente... Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Arte da Guerra aqui. Eu lancei no turno nove. Deixa eu ver... E o... 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 o Necroz também lançou no turno nove. Vamos ver a segunda vez. Ok? Aqui... ele lançou o Arte da Guerra. Então, ele lançou a segunda vez antes de mim. Eu lancei no turno seguinte, ou seja, minha recuperação de raiva tava mais lenta do que a dele. Lembrando que a gente tem a mesma árvore de talentos. Então, isso não tem a ver com árvore de talentos. Beleza? Deixa eu ver a terceira vez. Arte da Guerra aqui. Eu lancei no turno 23. Deixa eu ver se ele também lançou. Aqui. Ele levou três turnos a mais aqui pra poder lançar. Talvez aqui já estivesse começando a fazer diferença o buff de 30% da raiva. Aqui eu lancei novamente. É. Parece que... Não sei. É. Parece que pegou no tranco depois de algum tempo e eu comecei a lançar a Arte da Guerra. mas... Não tanto pra justificar esses 30%. E a segunda coisa é... Um ataque maior. Eu também não senti esse ataque maior. Talvez eu não tenha sentido porque os legionários tenham uma defesa aumentada por conta da civilização de Roma e da própria tropa especial. Talvez seja isso. Mas eu não senti tanto esse ataque a mais também não. 30% a mais de ataque é muita coisa. deveria fazer uma grande diferença pra sobrepor até mesmo a defesa e a... A defesa do... Da... Da tropa especial e da civilização porque são só 5% de Roma de defesa a mais pra infantaria. E o legionário também tem um pouquinho a mais que vai estar aqui mostrando aqui em cima mas... Nada absurdo. Aqui é todo pra coleta. As duas últimas habilidades seriam aumenta a carga das tropas que também é voltado pra coleta e o último que aumenta a saúde da tropa que poderia igualar um pouquinho com essa saúde daqui, né? Então, tipo teria 30% de ataque mais 5% de saúde né? Ajudaria um pouquinho e eu servi de secundário que era o que ele tava sendo aumenta o dano da habilidade ativa em 5% e a gente tava vendo lá no finzinho que não era bem isso e eu não observei no início da batalha se realmente tava tendo esse aumento eu vou deixar pra vocês votarem lá no início do vídeo e ver se teve realmente esse aumento do dano da habilidade ativa lá no início A Cleo aumenta o dano do ataque normal e tem aqui mais alguns bônus né? que vem pra essa habilidade aqui além de curar as tropas então ela ainda é melhor do que o Ishida então sei lá se você vai escolher entre pegar a escultura do Ishida ou da Joana eu maximizaria a Joana primeiro pelo que a gente tá vendo aqui, né? Ela coleta muito bem 25% de velocidade de coleta enquanto aqui é só só 20% é Joana vamos sempre destruindo mas vamos ver se ela consegue destruir as meninas também pra isso você vai ter que assistir o próximo vídeo que vai sair amanhã ou depois ou depois ou depois mas se você gostou aquele like comenta aqui embaixo se você tava já esperando esse estado da batalha se você tá ansioso pros próximos se você acha que alguma das meninas vai vencer eu acho que não mas né? eu achava que o Ishida ia vencer e tá aqui eu me surpreendendo vamos ver a gente se vê na próxima um beijo e tchau e aí tchau